Eu fui pra rua distrair a mente e o coração Em casa eu tava apanhando da saudade A minha vida emocional tava na contramão Precisava da localização dos bares Eu voltei a cidade, sentei na calçada, fiz novos amigos Eu levei novidade pra cama que cê bagunçava comigo Tô forçando minha pele pra ver se ela sente algum arrepio Eu tô bem, quase bem, mas tô indo Não te esqueci ainda, falo Alguns amores atrapalham Mas nada que um corpinho diferente Uma bebida florescente Na minha boca não dê conta do recado Não te esqueci ainda, falo Alguns amores atrapalham Mas nada que um corpinho diferente Uma bebida florescente Na minha boca não dê conta do recado Tô sofrendo, mas não tô parado E ela achando que eu tô sofrendo Não te esqueci ainda, falo Não te esqueci ainda, falo Alguns amores atrapalham Mas nada que um corpinho diferente Uma bebida florescente Mas que me missão E não me perguntam Não te esqueci ainda, falo Não te esqueci ainda, falo Não te esqueci ainda, falo